Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Primeiro de tudo, né gente, quero agradecer a Deus em primeiro lugar, por estar aqui mais uma vez gravando, né? Mostrando pra vocês aqui um pouco do nosso sítio, né? Do que nós faz. Hoje eu quero convidar vocês a assistir esse vídeo e agradecer a presença de todos vocês, né? E pedir também a Deus que abençoe a vida de cada um, com muita saúde, muita paz. E não esqueça gente, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, você que tá chegando agora, ou que tá acompanhando as vidas e ainda não é inscrito, se gostar desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixa o joinha, deixa também o comentário, né? Eu gosto muito de ler os comentários de vocês, tenho o maior prazer de responder. Peço até desculpa, né? Porque às vezes demora um pouco pra me responder, porque não dá pra responder tudo tão rápido. Muito serviço por aqui, a gente tá sempre trabalhando, mas sempre que eu posso, eu tô respondendo, né? Com os comentários de vocês. E é nessa paisagem linda aqui, gente, de tantas flores, né? E milho lá ao fundo, que vamos dando continuidade aqui ao vídeo. Hoje eu quero falar pra vocês, gente, aqui, e de uma certa forma pedir ajuda. Qual é a ajuda, Maria, que você precisa? É sobre o problema aqui com a pinha. Aqui a gente chama ata, né? Mas em muitos lugares chama pinha. Então, assim, se você sabe o que é o problema, se você sabe de um remédio que a gente possa fazer, né? É pra acabar com esse problema aqui, gente. Eu não sei exatamente como é que chama isso, ó. A ata fica preta, né? E assim, parece um, não sei, uma coisa esquisita que não dá nem pra explicar. Eu nem sei explicar isso, olha. Esse pé de ata, aliás, todos os pés de ata daqui, né? Ata ou pinha. No início do inverno, gente, deu muita lagarta. Muita mesmo, não deixou uma folha. E aí, quando foi depois, né? Ele vingou alguma azata. Só que o meu esposo já tirou tudo e jogou fora. Aí, quando eu vi ele tirando, e ele falando, ó, eu tô rebolando tudo no mato, porque tá tudo preta ré. Eu falei, deixa um aí pra mim fazer um vídeo, né? Porque tem muita gente que entende de alguns problemas. E aí, passa até ensina algumas vezes, alguma misturinha que a gente faz e possa resolver o problema. E aí, ele deixou essa daqui. É, nesse lado de cima, ela tá menos afetada, né? Mas, ainda tem. E, pelo lado de baixo aqui, tem muito problema. Eu vou tirar porque ela mesmo não vai, não vai prestar. Olha aí, ó. Viu? Pois é desse jeito que elas ficam. É, meu esposo tirou e rebolou pra cá. Algumas. Por aqui não dá pra ver, não. Mas, ele tirou todas as azatas que tinha e jogou fora. Porque, já que não presta, né? A gente, não adianta deixar no pé. Então, se você aí sabe, né? O que é essa doença que dá na pinha, ou ata. Se você souber de algum remédio, deixa aí nos comentários. Que eu gostaria muito, né? De fazer. Que a gente espera tanto que produza, né? E quando produz desse jeito aqui, não é aproveitado. Ela nem chega a amadurecer. Ela seca todinha. E alguma que amadurecer, como ontem eu achei uma amadura aqui. Mas, não foi aproveitado nada. Porque a gente não vai comer uma ata, né? Que tá com um problema desse. É, ontem também achei nelas, nesse pé de ata, eu achei lagarta. Uma lagarta verde bem grandona. Eu não sei também se tem a ver com a lagarta ainda. É, só sei que não tá dando. É, legal não. A zata não. Tá com problema. Pois é, pessoal. O vídeo de hoje é este. Quero agradecer a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. E, mais uma vez, pedir que deixe aí o seu comentário, o seu joinha. Peço também que não deixe escrito o nome do joinha, gente. Não é... É... Não tô sendo ignorante, não. É por precaução mesmo. Porque sempre que a pessoa deixa escrito, o YouTube tira o link, né? Então, assim, evitem, tanto no meu canal, como no canal de todo mundo. Evitem deixar o número do link, tá? É... Quando a gente não sabe, né? A gente faz... Não é que a gente faz por maldade, mas a gente acaba deixando por escrito pra que a pessoa fique feliz, porque a pessoa deixou o joinha. Mas, infelizmente, o YouTube tira. Então, que Deus abençoe a vida de todos vocês. E peço compreensão.